Salve, salve, nação Tricolor! Vídeo presencial, hein? Vídeo presencial dessa vez não é no PC, no Centro de Excelência Alcide Santos, mas estamos aqui diretamente da Arena Castelão. Se você acompanhou a live de ontem, você viu a nossa cobertura junto com glória e tradição do sorteio, já da definição do Campeonato Cearense 2024. Tá ali o backdrop, tá ali o presidente Mauro Carmelo, ainda da Federação Cearense de Futebol. Mas vamos aqui de giro de notícias do Fortaleza Esporte Clube, Marcos Matheus. Porque o presidente Marcelo Paes concedeu a entrevista exclusiva pra nossa live. A gente vai falar aqui sobre algumas abordagens dele. Também notícias nesse feriadão, tá, M&M? 12 de outubro, dia das crianças, e dia de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente, né? Mas feriadão aí, muita galera tá trabalhando. Esse vídeo vai sair às 5, tá? Mas você não pode perder os outros conteúdos, tá? Então tu vai deixando o like, a curtir do teu joinha pra fortalecer aqui o nosso trabalho, tá? Ativa todas as notificações pra não perder nada. Porque a gente faz um trabalho muito massa soltando um vídeo a qualquer momento, a qualquer hora. Tudo ligado aqui no Bora Leão. Vou chamar a Vinheta pra gente começar o vídeo. Bora, Vinheta! Então é isso. Salve, salve, nação Tricolor. Chega logo deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer nosso trabalho por aqui. Vou deixar na tela a imagem dos grupos, né? Grupo A e Grupo B do Campeonato Cearense 2024, que o Fortaleza luta pelo Hexa Campeonato. Claramente, né? Fortaleza fica num grupo, o Ceará fica em outro, os grupos se enfrentam. E se vocês acompanharam a live, o MR juntando as mãos aqui com o Marcos Matheus, com o Saulo Alves, eu me recusei, né? A gente queria fugir de enfrentar times de longe da região metropolitana, não aconteceu, mas vamos falar de algo que tá mais próximo, né, M&M? A gente teve uma entrevista exclusiva com o presidente Marcelo Paes e ele respondeu muito sobre o Campeonato Cearense, mas não tinha como ele fugir da final da Copa Sul-Americana e ele respondeu muita coisa, né, M&M? Cara, o presidente Marcelo Paes, né, falou com todo mundo da imprensa, depois a gente até agradece a assessoria de imprensa por ter cedido o presidente, também tava um pouco sem voz, né, acho que ele tá trabalhando muito nesse tempo, né, porque, cara, a gente dia 28 tem uma final. E é literalmente uma final, a gente sempre fala que o campeonato, a próxima partida é uma final, mas essa literalmente é uma final. Dia de 28, todo mundo vai tá numa só pegada, né? E o Paes falou alguns detalhes, né, vamos ter transmissão aqui na Arena Castelão, foi uma delas, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Exatamente, a gente vai deixar aqui o vídeo na íntegra pra vocês, tá? Teve um momento ali de uma entrevista coletiva, né, meio que improvisada, com os amigos do futebol cearense, do povo, da Verginha, e o presidente Marcelo Paes, eu vou tocar aqui em dois pontos, depois vocês vão escutar, tá pra boca dele. Primeiro tá sobre ingressos, o Saulo Alves perguntou, e galera, o jogo é Fortaleza e LDU, o Fortaleza será, entre muitas aspas, o mandante, mas é uma partida da Comembol, né, o Alex Santiago é da Comembol. Exatamente, então assim, o Fortaleza fica meio que de mãos atadas, tá todo mundo nessa expectativa, o M&M já comprou passagem lá pra Porto Alegre, de Porto Alegre vai pra Punta del Oeste, ele também tá ansioso pelos ingressos, mas o que eu peço é pra galera ficar tranquila, porque todo mundo que vai, M&M, vai conseguir o ingresso, isso eu posso falar. E aí, quem não vai? Porque a maior parte da torcida, M&M, não vai pra Punta del Oeste, né, a Fortaleza tem mais de dois milhões de torcedores, a maioria vai permanecer aqui em Fortaleza, e o presidente Marcelo Paes falou sobre um evento aqui, a gente tava até mencionando isso recentemente, M&M, em live, de como o Fortaleza poderia ativar essa transmissão, e ele disse que o desejo dele é a transmissão aqui na Arena Castelão, tem um detalhe, no mesmo dia vai ter aviões fantasmas, mas isso não impede, né, M&M? Nada, cara, o aviões fantasmas é ali na área do estacionamento, né, inclusive o perfil lá da Arena Castelão divulgou que o estacionamento seria reduzido, né, nas próximas partidas até a data, mas o presidente Marcelo Paes tá bem confiante em que consiga, né, realocar parte da estrutura aqui na Arena Castelão, a gente tem um campo bem grande, né, pode colocar os telões, o jogo do Flamengo teve uma parada assim, na final da Libertadores, e que a torcida ficou na arquibancada como se fosse um jogo mesmo, e existiram telões, né, então a gente pode sim, e se não for dentro do estádio, né, do campo da Arena Castelão, que seja ali na, naquele, ao redor, né, também tem muito espaço aqui na Arena Castelão. Mas assim, falta pouco tempo, digamos assim, né, hoje é dia 12, faltam 16 dias pra partida, pouco mais de duas semanas. E só pra finalizar, pra gente colocar aqui a entrevista na íntegra pra vocês, tá? Reunião com a Comembol. A gente vem abordando bastante a Comembol nesses últimos dias, né, a Comembol cancelou a FanFest lá em Punta do Oeste, a Comembol vem ali, enfim, né, sendo Comembol, e o presidente Marcelo Paes falou que no dia 19 terá uma reunião. Marcelo Paes, presidente da LDU, presidente da Comembol e presidente das confederações, presidente Edinaldo da CBF e o presidente da confederação lá do Equador. Então todos esses problemas serão resolvidos aí em busca dessa final dia 28. Vamos deixar aqui agora o presidente Marcelo Paes falando, deixa teu like, seja membro do BL, tá? E só pra complementar, né, o pessoal lá de Maldonado, né, falou que espera muito que a torcida, a torcida do Fortaleza e a torcida da LDU se façam presente, porque eles estão de braços abertos pra receber todos os torcedores que irão pra esse grande evento. Cara, eu fui agraciado, né, com passagem, rifas, e quero agradecer aqui quem doou, tá? Quem usou o financeiro, o Boraleão, é arroba gmail.com, e venham anunciar também que está encerrada, tá? Mas claro, se você quiser ajudar, continua ajudando o Boraleão, que o Pix desse mês já tá valendo pra gente. Vamos ficar agora com a coletiva entrevista do presidente, exclusiva, exatamente, do presidente Marcelo Paes, aqui direto da Arena Castelão, tá? Muito obrigado a todo mundo, deixa teu like, fica agora com o Marcelo Paes, bora lá. Cobra dos seus clubes, excelência, então eu acredito muito que o estádio, dentro do que é possível, vai estar com um gramado muito bom, com arquibancadas confortáveis no que for possível, com vestiários confortáveis, com bom espaço pra produção. da sua. É um evento que vai passar, acho que pro mundo inteiro, muitos países do mundo devem acompanhar esse final, eu acredito na competência da Comebol, pra tocar esse item, né, pra que o estádio, não é um estádio dos sonhos, não é um Maracanã, não é uma grande arena, mas, acredito que eles vão se dedicar muito pra ter o melhor nível possível. E informo aqui pra todos vocês que, no dia 19, estarei na Comebol, numa reunião convocada pelo presidente Alejandro, e que estarei presente, o presidente da LDU também estará presente, e parece que também o presidente das federações, o presidente Aldinado, o presidente da Federação Equatoriana, pra uma reunião sobre tratativas do jogo da final. Bom, presidente, a gente sabe que muita gente vai ao Uruguai, mas a grande maioria vai ficar aqui em Fortaleza, tem algo que o clube tá pensando pro torcedor que vai ficar na capital cearense pra acompanhar essa final da Sul-Americana no dia 28? A nossa ideia, se não está sacramentado ainda, mas a nossa ideia é fazer uma transmissão aqui no Castelão, né, colocar telões no gramado, os torcedores vão comparem arquibancado no setor de baixo, certo? Vai ser cobrado ingresso, não pode ser aberto, mas o ingresso é acessível, então essa é a ideia do Fortaleza, se não tá fechado ainda. É o que nós estamos pensando, projetando, ter essa transmissão oficial do clube na Arena Castelão, pra muita gente, né, não é uma coisa pra pouca gente, é uma coisa pra muita gente, então os preços devem ser mais acessíveis, pra criar aquele clima também de estado, de arquibancada, pra nossa torcida torcendo e acompanhando. Estamos aqui ao vivo no Góreo de Tradição em Boraleão, ao vivo, pra quase 1.500 pessoas aqui. Não deu pra ouvir muito bem o que você tava falando lá pros outros jornalistas, mas assim, aqui agora exclusiva. Expectativa pra essa grande final, né, presidente? Fortaleza chega, acho que, no melhor momento da temporada, em sexto lugar na Série A, a gente vai pra uma data FIFA em sexto, sossegado, eu acho praticamente, matematicamente garantido na Série A ano que vem. O único nordestino ficar seis anos já é uma grande marca que a gente quebra, e no final histórico da Sul-Americana, então assim, talvez o melhor momento, não tinha como, né? Bem, primeiro, boa noite, abraço a todo mundo que tá nos acompanhando, vocês que nos acompanham o ano inteiro, né, a torcida do Fortaleza, através dos blogs, Glória e Tradição, Bora Leão também, que tá todo mundo junto aí se ajudando, isso é importante, agradecer o apoio de todos vocês. É um momento bom, graças a Deus, né, de performance esportiva boa, o time muito competitivo, cascudo, brigando cada jogo, uma campanha na Série A muito forte, né, muito sedimentada, digamos assim. Temos três jogos até a final, a gente tem que encarar esses três jogos com muita força, com estratégia também, porque logicamente a gente vai preparar o time pra chegar na final, então tem que dosar alguma questão de coisa física, até de observações que o Voivoda queira fazer também ao longo desses três jogos, com a estratégia da final, e pontuar nesses jogos, é muito importante, são jogos difíceis, né, então a gente tem que pontuar, pra que após o dia 28, independente do resultado, a gente esteja forte no Campeonato Brasileiro, então a gente tem que pontuar, e logicamente, o dia 28 é a maior expectativa, não tem como negar isso, não tem como fugir disso, né, vou aproveitar aqui que a gente tá à vontade de beber uma vinha, que a garganta beba, 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 beba. Ei, cuide bem do homem, viu, Saulo, cuide bem do homem. Não tem como fugir disso, só se fala disso na cidade, né, do Uruguai, como é que vai ser, Ponta del Leste, ingresso, como é que vai, tá difícil pra voo, e a gente tem que, a gente que faz o clube, tem que entender esse sentimento do torcedor, né, dessa euforia, mas ter muito profissionalismo pra preparar bem o time, que a gente tem que chegar lá pra buscar ganhar, pra buscar ser campeão, pra buscar trazer o título. Só falar agora aqui sobre o ingresso, né, é uma grande pergunta da torcida, tá todo mundo nessa expectativa enorme, até agora, nada? Até agora, não vou dizer nada, nós já estamos conversando oficialmente com o fonebol, e vendo a melhor forma de que esse ingresso chegue para o nosso torcedor, pra que o nosso torcedor cobre da forma mais rápida, mais fácil possível, tenha uma tranquilidade ao comprar, e acima de tudo, que não falte ingresso pra nosso torcedor. Tem a possibilidade de ser vendido lá pro PC também, né, ou só pelo site, já tem alguma coisa sobre isso? Olha, a gente vai priorizar, se for possível, do meu virtual, né, é mais fácil, é mais prático, onde a pessoa tiver compra, se for possível, seguro, bom pro torcedor, pro meu virtual, a gente vai priorizar, mas estamos conversando com o fonebol. Perfeito. O Fortaleza pega o Botafogo, né, na terça-feira, às sete horas, inclusive o senhor explicou a logística, né, tem que estar na quarta-feira à noite lá em... É em Punta da Oeste, tem que estar, não é no Uruguai, né, Punta da Oeste, mas a gente joga sete horas contra o Botafogo. Houve uma tentativa de adiar esse jogo, como é que foi? Houve uma tentativa, sim, nós conversamos com a CBF, porém, se houvesse o adiamento desse jogo, o Fortaleza faria três jogos seguidos fora de casa, ia pegar Vasco, Bahia e Atlético Mineiro, e depois ia fazer três jogos seguidos em casa. Então isso geraria um desequilíbrio técnico para a competição. O mesmo time fazer três jogos fora e depois três jogos em casa. Em função disso, não foi possível o adiamento. Perfeito.